pegou o mestre por mil euros então é então vale muito a pena faz o seguinte não vamos reforçar o time não vamos contratar nenhum desses medalhões não vamos estabelecer uma política diferente procura o dirigente Sérgio Ramos então ainda não aposentou eu acho que esse italiano eu tenho certeza que é do Buffon esse garoto italiano que a gente viu ali vamos lá então nossa quantos dirigentes a gente tem para trazer primeiro zagueiro é esse aqui não é o outro é o Vitor não sei o que aqui é isso aqui Vitor, Bruno Mesquita, Moraes vou contratar esses maluquinhos e o Bonasola e o goleiro são os dois principais, o resto eu vou tentar e o japonês eu gostei aí o resto eu vou tentando depois, entendeu? é até bom para a gente ver como é que fica a resposta do jogo me fala se nas animações está travando alguma coisa assim, tá? vamos lá promessa certo 4 anos é nóis sem multa 3.100 salário lindo meu querido pode chegar chega mais zagueiro vai ser titular subiado do time já esse garoto deixa eu ver o tamanho dele é do tamanho do técnico não está travando não legal show de bola, galera que agora eu nesse meio tempo eu estudei umas opções aí para a gente poder resolver esse problema de travamento eu acho que agora nós não teremos mais este problema nas nossas lives só não resolvi o problema de às vezes desconectar, tá? isso aí eu não consegui resolver vamos lá cadê o goleirão lá? bonazoli monstro, mano olha isso 1,96 85 quilos é mago de ruim eu estou na primeira ou na tosse estou nada tentando subir ainda terceira temporada tentando subir o time começa bem depois vai caindo bonazoli quer jogar um pouquinho no jogo quer ser jogador de rodízio tá bom eu dou beijão se eu trouxer o bonazoli acho que eu vou abrir mão do plisai porque o bonazoli é grande eu gosto de goleiro alto entendeu? eu vou abrir mão do plisai ai caspa tá o que aconteceu aqui? pronto eu vou abrir mão do plisai vamos lá antes considerar a multa recessória ele quer 27 milhões tá bom não tem outra opção vai me dar o salário boa é o bonazoli é o bonazoli esse cara é cheio de exigências meu carregador essa música essa musiquinha nada a ver mesmo vamos que vamos galera agora com os dois jogadores que eu queria tão calma relax cinemótipo ah tudo vai dar certo sabe é de propósito né vocês sabem disso né esse cara coloca no nada aqui de graça vamos ver quem nossa esse cara fisicamente é um monstro esse tipo né é um tanque esse ruiz Santiago também é outro tanque mas fisicamente ele é melhor esse cara é um atacante ok esse atacante aqui não é tão bom esse aqui não foi equívoco meu é o tanque vamos trazer o tanque né vamos trazer o tanque cara é um tanque meu olha isso quase 1,90m olha isso o cara tem quase 80 de pique 80 de equilíbrio pessoal tem muito fôlego vamos pegar o tanque já que vocês falaram do tanque Sebastian Tiffany vai ser conhecido como tanque da joga de zagueiro ainda nossa saber que é fiquei sabendo mesmo foi baixar né na Nations League mas não tinha como né é da hora campeonato vai ser bem foi foi Belgi foi Holanda e ai tem outro Holanda e França né que passaram né quer dizer Holanda acho que a França não sei a Holanda passou a França ficou no meio e a Bélgica caiu né beleza quer ser promessa muito louco vai ser da hora sim da divisão da e a segunda divisão da Nations League não é tão simples assim não viu se não jogar a bola não sobe não quer uma multa de 1 milhão normalmente eu tô pedindo 4.500 vou dar 4.500 pra ele campeão a segunda divisão é verdade mas é da hora cara isso é que é da hora desse campeonato se Portugal ganhar passa se Portugal ganhar amanhã passa Portugal tá em qual grupo eu não tô não tô com os grupos de cabeça bom tanque tanque já tá nosso time pessoal se Portugal empatar vai pra semifinais Portugal tá meio na divisão tá o legal da Nations League você tem um parâmetro de que seleção tá se renovando bem que seleção tá indo tá indo mal esse aqui é legal da competição vamos ver tinha um japonês esse Oda aqui eu gostei desse maluco aqui olha lá ele bate bem falta ele deve ser ele deve ser como é que chama aquele lá que tava nosso time acho que é pelas posições ele é o ai eu propusiei Portugal, Itália e Polônia se Portugal é empatar já Portugal é empatar já era tá dentro então esse cara acho que ele é é o do ai daquele cara que tava nosso time eu vou ser do da primeira divisão então se passar se subir acho que passa eu vou tem algum jogador que tem 5 de finta não bom vou trazer esse Oda aqui que perna que você chuta exatamente ele é aquele lá o ai caramba aquele cara que chuta forte esqueci o nome dele que é técnico também de seleção caraca me deu um branco como é que é o nome dele caramba eu tô com Nakata na cabeça a Copa América começa quando? ano que vem acho que em junho aqui no Brasil quero ver se eu consigo em algum jogo aqui em Deus eu consegui eu mostro alguma coisa pra vocês 4 anos swap desconsiderar multa 5 mil pronto só por garantia porque se ele quiser alguma coisa quebrada ali não nossa esse japonês hein esse japonês não tem nada né beleza acho que o Brasil leva o Brasil tem que levar se o Brasil não levar vai ser o maior absurdo do jeito do jeito que o Brasil tá carente sabe depois da Copa do Mundo o Brasil precisa ganhar precisa ganhar até mesmo pra dar moral entendeu o Brasil não é o juruguai né porque eu não vi o jogo não consegui ver o jogo esse cara é habilidoso esse cara é atacando ele é meio jogador de lado esse zagueiro eu não gostei esse volantão aqui trazer mais esses dois aqui esses dois espanhóis aqui e aí acabou esse aqui eu já não sei porque quando eu chego ninguém mais comenta sei lá o pessoal foi embora daqui a pouco o pessoal volta agora tá aumentando porque hoje também é feriado né quer dizer entre aspas é feriado prolongado e tal tem muita gente viajando aí é normal nossa nós queremos 5 anos o cara quer fazer carreira aqui no nosso time aí ó com o Alexandre salve qualquer coisa a Renault Auguste convocada de novo é nossa aceito aceito nossa esse cara quer quer começar por baixo mesmo ele é eu sei que é mais japonês que aquele Yoda lá mais um Rijen agora vamos atrás do último Rijen que é o meio campista também espanhol e aí fechou fechou vamos pra temporada direto esse aqui a galera tá chegando chapinha vai brilhar o Yoda né tô sentindo quem eu acho que vai brilhar mesmo de verdade é o goleiro esse Bonasoli ele é muito bom já é que a gente tem um baita de um goleiro né o nosso time mas eu vou vender o Puliza 4 anos Puliza vai acabar indo embora uma situação essa que o Rafinha é brasileiro e Thiago é espanhol cara é que assim é é coisa engraçada né mas pelo que eu ouvi falar das histórias de dos dois parece que o Thiago sempre foi mais ligado com a Espanha e o Rafinha sempre foi mais ligado com o Brasil parece que é um negócio meio assim entendeu é então não não é anormal mas é quer dizer assim é igual os irmãos Botenga né um joga pela por Gano outro joga pela pela Alemanha né jogar o Digan acho que jogava né e o outro joga pela pela Alemanha mas é é afinidade né foi desde pequena que nem o Rodrigo né que hoje é titular da 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 Espanha é então Rodrigo lá da Espanha ele ele gosta ele sempre gostou mais já foi acostumado desde pequeno então né vai fazer o que é italiano pai brasileiro nasceram na Espanha então podia optar por qualquer lugar que eles fossem jogar olha olha esse Bonazzoli cara olha isso 19 anos quase 80 de over nossa eu vou eu vou muito vender o Blizzard Moro acho que já vai ser emprestado e Bonazzoli vai ter jogo vai vários jogos eu vou colocar ele pra jogar ele é alto ainda nossa senhora insano louco vamos botar vamos botar aqui eu quero esse Bonazzoli não é? é é a reencarnação do Buffon certeza não zagueiro não ai tem aquele zagueiro cadê aquele zagueiro lá aqui ó o Vitor Mesquita Lopes eu vou deixar ele por enquanto ele vai começar no banco mas é um jogador extremamente promissor os outros são mais expectativa ainda né astros mas Blanzoli é insano não calma titular não né reserva aqui pra começar ainda com com DGE no gol porque eu não quero vacilar deixa eu agora botar botar o Prisai pra vender tem propósito eita nós tem propósito no Plisa ah olha só o Lepsey quer pagar vamos delegar isso aqui pronto negocia lá com ele bom mas se o PES pelo menos mudasse o nome dos jogadores que se aposentam e voltam na categoria de base seria um pouco melhor é é opção o que eles fazem né de fazer fazer reger o próprio jogador saber quem já é o próprio jogador é o Dino né porque Marco Reus pode ir pro Tottenham tá então o Dino né mas é uma escolha que o jogo fez né de saudade do Rodrigo no Benfica né você falou né surgiu tudo começou lá né olha o FN do Ben do Rodrigo olha só o PSG o PSG que vai pagar quase 50 milhões por ele vem de o Prisai já tá na fila peraí DG é super realista pois é tudo pro pré-contrato DG é o de menos não tem o Hazard tem Erick sem ser no nosso time ainda e tá jogando mais Hazard ou Reus vou ser bem sincero não tô vendo o Reus jogar é difícil eu falar ó o Dutinho pagou a multa do Pfeiffer Garcia também vai embora pro Leganet também vou deixar ele sair também infelizmente o Raul Garcia meu xará não deu muito certo no nosso time já estão pagando mais do que o que a gente consegue então pronto acho que ele jogou um jogo só no nosso time um ou dois jogos só decepcionado com a risera vai embora ó nosso time até agora na lida do grupo também com esse elenco se ele não for campeão de tudo aceitar o acordo tem 7 mil e 200 vamos aceitar vamos ver onde é que vai a prisagem ah tem uma coisa que eu queria perguntar pra vocês a gente pode escolher a gente pode escolher um lugar pra mandar um olheiro precisa mandar um olheiro o Royce tá comendo a bola da LMS pra o Borussia ganhar essa bunda de liga eu tô torcendo tomara que o Borussia ganhe chega de Bayern de Munique ela apareceu o Bayern aqui chega de Bayern de Munique ganhando o Bayern foi vendido chegou na apresentão a proposta pelo Ambrosio simulando jogos da pré-temporada tô simulando todos não jogo não jogo pré-temporada não vamos direto agora nessa primeira janela a gente contratou só Rigen e a gente vai direto pro campeonato entendeu a gente vai começar já mais o último que ofereceu pelo Ambrosio fizer foi muito bom não burro seja feliz no lápis e que é foi muito importante peraí pessoal deixa eu só ver o negócio aqui só um segundo aqui eu já volto peraí deixa eu pegar meu negócio aqui deixa eu só aceitar essa oferta e avançar manda o oleiro para a Holanda é mandando as questões aí de onde eu posso mandar o oleiro da eslobial até mando mais de um deixa eu avançar esse jogo aqui eu já volto pessoal um minuto só tá tá Obrigado. Pessoal, eu estou sem gás aqui em casa. Passamos, vamos pegar Inter de Milão. Não é para cima e final. Júpiter? Espera aí. E esse 61 de treinador? O treinador está de acordo com o time. Holanda, Brasil. Holanda, Brasil, Argentina e Inglaterra. Vamos ver. Vamos contratar. Vamos fazer o seguinte. Júpiter. Calma aí que eu já vou responder. Eu vi lá, Holanda, Brasil, Júpiter, Argentina e Inglaterra. Brasil, Argentina e Inglaterra. Holanda. Temos quatro. Posso escolher três. Eu vou mandar o melhor para o... Holanda e Estados Unidos. Eu vou mandar o melhor olheiro que a gente tem para o Brasil. Brasil. E aí, eu vou mandar o melhor olheiro que a gente tem para o Brasil. E aí, eu vou mandar o melhor olheiro que a gente tem para o Brasil. E aí, eu vou mandar o melhor olheiro que a gente tem para o Brasil. E aí, eu vou mandar o melhor olheiro que a gente tem para o Brasil. E aí, eu vou mandar o melhor olheiro que a gente tem para o Brasil. Obrigado.